Houve um tempo que a liberdade era uma estátua de ingresso que ficava nas casas dos brancos E o medo era o nosso maior escudo Hoje, nós declaramos o fim desse milênio que fabricou intolerância multiplicada sobre o nosso povo Declaramos uma nova era de vida e abundância E de folha de vida eterna para todos os nossos que estão mortos As igrejas estão fechando suas portas Na nossa cara, em nome de Deus, demonizam minhas falas, me desejam fala Eu já sei que são vocês Eu respiro Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No Gavó Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita A beleza de ser feliz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem gostou da Samira, aplaude aí!